Olha assim, olha que eu tô gostando, porque já vamos poder trabalhar um pouquinho, porque com esse ano só enche o saco, né, cara? Tem que ter um tempinho de fazer exercício, porque eu vou na cadeira para o senhor ajudar, que tá com um pouquinho mais de dificuldade. E nós vamos voltar a trabalhar com frações algébricas. É, cara, fraçãozinha algébrica tem a ver com letrinha, né, álgebra. E aí tem letrinha na parte de baixo também da fração. Se não tiver letrinha na parte de baixo, nem é a fração algébrica, certo? Para ser fração algébrica tem que ter letrinha na parte de baixo, e aí já tem um perigo. Tem um perigo porque se lá embaixo der zero, o resultado tende ao infinito. E nós não estamos ainda preparados para trabalhar com esses infinitos ainda, só na faculdade. E aí, então, a gente não pode admitir que a parte de baixo é zero. Então, x menos 3 tem que ser diferente de zero. Menos passa? Mais. Pronto. X diferente de 3. Essa aí a gente chama de restrição, né, uma restrição que aquela pontinha tem. Não pode admitir que o x assuma o valor 3, porque 3 menos 3 e divisão por zero dá infinito. O número infinitamente grande, certo? É por isso, então, que a gente vai ter que ter esse carinho. O primeiro carinho é esse. Não admitir divisão por zero. Já tem um monte de questãozinha aqui no começo da apostila que trabalha com isso. Mas antes, calma, calma, está tudo cedo ainda. Ou simplificação. Ah, isso me agrada muito. Vou fazer uma e tu faz umas 15. Olha só. Lá na página. Para a fração ser algébrica, a letra está só embaixo? O que está embaixo? Para ser fração algébrica, basta estar só embaixo. Certo? E só embaixo o suficiente. Agora, se não estiver embaixo, já não é. Então, obrigatoriamente, letra no numerador, denominador. Ali ele tem que ter a letra n. Isso é mesmo. Ah, tá. Por exemplo, né? Se o cara te perguntasse assim, ó. Se fosse assim, ó. Y igual a X mais 5 sobre X menos 3. Ele poderia te perguntar qual é o domínio dessa função. Certo? Aí ele escreve assim, ó. Domínio é igual a X pertencente aos reais, tal que X é diferente de 3. Certo? Lá no ano que vem, vocês vão escrever assim. Vai ter essa função e a pessoa vai pedir, calcule o domínio. Aí tu vai descobrir o que não pode acontecer, que é o X diferente de zero, né? E aí depois tu escreve D de domínio, X pertencente aos reais, qualquer número que conheça, tal que ele seja diferente de 3. Certo? Mas isso é só mais pra frente. Por um ano da aula no mono? Esse ano eu não estou dando aula no mono, mas ano que vem eu pretendo dar aula no mono. A gente tem que ver, porque nem deve. São muitas turmas, não dá pra seguir aqui, infelizmente. Mas espero que eu possa acompanhar vocês, que eu estou muito longe com vocês. Como é que é? Aí é que tá, depende. Ou eu pego de manhã ou eu pego à tarde. As duas aí não conseguem. Galerinha, olha só, pessoal. Não, eu vou fazer um pouco diferente. Pra não matar aquele teu lá, eu vou fazer um pouco diferente. Fiz um exemplo de restrição do denominador, né? E vou fazer um exemplo de simplificação. Deixa eu pegar uma aqui bem pior. 3M na 10, X na 6, sobre 48, X na 7, M na 8. E aí, galerinha, como é que simplifica mesmo isso aí? Gostei? Dava pra ser por 2 e por 2. Por 4 também dá. Mas o amigo já foi lá em cima. Vamos dividir por 8, em cima e embaixo. Certo? Se bem que de cima não vai dar por 8, né? Dá 18, dá 9 e dá com vírgula. Não, não. Falando nativo. Por 6, por 6 vai ficar bom. Vamos dividir por 6 em cima e dividir por 6 embaixo. Tem que ter 6 por 6? 6. 48 por 6? 8. 8, ótimo. O que mais? M. Tem 10 M em cima. M, 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 10. E lá embaixo? 8. E aí? Dá 2 aonde? Na parte de cima, né? Na parte de cima vai sobrar 2 M, não é isso? Porque M dividido por M dá 1. M dividido por M dá 1. Aí, o oitavo M dividido por o oitavo M dá 1. Sobrou 2 M multiplicando em cima, né? M vezes M? M ao quadrado. Se bem que eu queria lembrar da regra, né? Pra não ter a base. Subtrai os expoentes. M, 10 menos 8, 2. E cuidado, agora eu quero ver. É embaixo. X. Pra não ser a X, você não é embaixo? Embaixo, né? X. Tudo bem. O outro coloca a X na menos 1 em cima, porque tu vai manter a base. Isso me traz expoentes. 6 menos 7? Menos 1. Que dá o mesmo que colocar o X embaixo, né? Porque sobrou 1 X na parte de baixo. Beleza? Tá pronto, então? Não, não tá pronto. Dividiu. Dividiu. Isso, dá pra dividir por 2 ainda. Então a resposta final seria 3M ao quadrado sobre 4X ou, o que é aceitável, 3M ao quadrado X na menos 1 sobre 4. As duas são aceitáveis. Mas professor, a gente tinha feito um negócio que tinha que fazer, virar a fração. Divisando a fração. Sim, pode acontecer. Ele poderia ter feito isso aqui provocativamente, homem. Certo? Não ia mudar muita coisa. Poderia fazer toda a conta mantendo o expoente negativo, né? E só no final inverter. 4X sobre 3M ao quadrado. Certo? Só inverto. Nada. E outra, não confundir esse sinal. Não tem nada a ver com o sinal que vem aqui na frente, né? São coisas completamente diferentes. É isso aí. Ah, uma, espera aí. Tem umas que tem que fatorar antes de simplificar. Hum, bem mais gostoso. Por exemplo, X ao quadrado menos 25 sobre X ao quadrado menos 5X. Só quero ver. E essa aí, como é que a gente se divide? Pô, aí eu fico muito bom. É isso aí. Tem produto notável na jogada, né? Extrai a raiz do primeiro, dá X. A raiz do último? Sim. Tem mais um quadrado. Yes. Tem mais um, menos. Que delícia. Embaixo. Porra, que show. Quem em evidência? X. Bota o X em evidência. X. Mais menos 5. Menos 5. Sobrou quem? X. Sobrou o X. Certo? Então, esse tipo de continha que nós já fazíamos, né? No segundo trimestre, voltou à tona e nós vamos ter que voltar a trabalhar. Mas vamos começar com um bem light, só pra dizer quem é que não pode ser baixo pra ir aquecendo, beleza? Então, agora, ó, vocês podem se deliciar com a questão... Ó, a 1 dá um pouco de sono, ó. Certo? Mas faz a 1 só pra ver se a galera tá acordada. Aí já faz a 2 também. Aí chega a 1 e a 2, vamos pular algumas. E aí pode se divertir com a 7. Aí a 8 vai ser pra fechar. Aí já leva de tarefa que sobrar. Hã? Certo? Se bem que tem mais uma alma depois de regreia, né? Ih, tem muito trabalho pra frente. Então, vamos lá. Fazer agora. Página 2 e 3, né? Exercício 1 e 2. Na página... Na página 6, tu faz o exercício 7. E na página 7, tu faz o exercício... Crenca. Aí você vai me referir. Aí eu vou me recuperar do... Fazer em creme. Então, vai. Empatou? Eu quero ver... Alguém tá sem a postila? Tanta gente... Consegui ajudar um ali. O resto junta com o amiguinho. Certo? Junta com o amiguinho. Poder eu passo algumas no quadro já também. Fala, parceiro.